Vontade e fé, realização superior, pela graça infinita de Deus, paz, Baltazar, pela graça de Deus. Todas as vezes que apresentamos a doutrina espírita, uma doutrina que pratica a caridade, colocando-a mesmo como ponto de apoio para as realizações úteis do homem. Fazemos questão de frisar que a vontade e o desejo de se fazer alguma coisa são imprescindíveis para realizar-se qualquer atividade no campo do bem. Não há atividade sem vontade, e mais ainda, com muito bem nos lembrou o texto da noite sem fé. Para realizarmos alguma coisa, é preciso que haja vontade. Mas para realizarmos grandes coisas, como a prática da caridade, precisa-se acrescentar a fé. Sem a fé, o homem não consegue criar as suas condições de trabalho perfeitas. Cria condições de trabalho factíveis. Muitas vezes, mas são limitadas suas ações. É limitado o poder que possui. Já nas ações feitas com fé, o homem coloca sua posição, seu trabalho, sua determinação sobre o amparo de Deus. O que lhe dará uma visão mais ampla, um poder de ação maior e uma vontade superior. Então, juntemos ao texto, ao conhecimento do assunto, à fé, juntemos à bondade, à caridade, à confiança em Deus. E teremos um produto de superior qualidade. As casas espíritas deixam de produzir corretamente quando se deixa de lado a fé. O médium deixa de agir com vigor, profundidade e determinação quando igualmente não tem fé. Quando crê apenas no poder da sua força mental. Ele estará, neste caso, sujeito a uma força que não tem como se manter infinitamente. Já a fé, a convicção da bondade de Deus nos cercando, torna essas realizações produtivas. Meus irmãos, procuremos guardar no íntimo do ser a prática da caridade, o sentimento do amor ao próximo, mas buscamos em tudo o que fizemos, a fé em Deus, para a possibilidade de realizarmos o que temos por realizar. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos conduza agora e sempre. Baltazar, pela graça infinita de Deus.